Olá, sou Arlo Daimon. Eu desenhei Robin baseado em Robin de Batman, a série animada e com a fantasia de Kalumbix de Esterix e os Vikings. Bárbara foi baseada em Bárbara Gordon de Batman, a série animada com a mesma cor do cabelo e da pele de Twilight Sparkle e o vestido em luvas amarelos da Bela. Kenai é um cão supersônico Shiba Inu baseado em Scooby-Doo e inspirado em Sonic oriço. Koda foi baseado em Jacob 2-2 e agora se tornou um grande, forte e poderoso adolescente que se parece com Salsicha Rogers e se treinou como lutador. Nori foi baseado em Pingu Yoshi. Sidney foi baseado em Robic Núcleos Aikidna com o cabelo branco que lembra o cabelo de Marcos Daimon do Digimon Data Squad. Águia Azul foi baseado em Falcão Azul e Discord foi baseado em Dynamite o Bionicão. O Pinguim e o Mimetismo com o estilo de animação de Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa é lançado no YouTube no ano passado de 2014. E foi distribuído pela Pera Mount Pictures, Australia. Envolverei o texto Pinguim e o Mimetismo no formato do logotipo Mamãe. Virei um peixe com a mesma fonte. Agradecimentos especiais a Breno Silveira.